Ei, você, sim, você, você tem vontade de conhecer seus pro players, youtubers favoritos de Brawlhalla? Se você tem, irmão, então essa é a hora. Por quê? Porque esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Revoada. O Revoada é um evento que irá acontecer em 16 de setembro em São Paulo, na Vila Madalena. E não vai ser só um evento grande assim de Brawlhalla, vai ser um enorme torneio valendo 3 mil reais. Imagina você chegar em casa e falar pra sua mãe, Mãe, levei 3 mil reais pra casa, parça, mostrando minha habilidade no joguinho, parça. Ah, mas um torneio grande desse não pode acontecer em qualquer local, não. E é por isso que a grandiosa, a majestosa, a incrível Login House EXP tá fornecendo aí o local pra gente, cara. E, mano, dá um liga aí nesse local, porque, mano, é um local incrível. E, cara, você tem que ir num evento com o penta do negócio, né, mano? Você tem que ir com a camiseta, cara. E falando de camiseta, nós temos as duas camisetas do evento. A camiseta da organização da Moonlit, que, cara, é linda aí, é a versão branca. E também temos a camiseta do Revoada, que é a camiseta preta, mano. E ambas as camisetas são personalizadas com o seu nome. Você pode aí pedir, mano, o seu nome pra botar atrás da camiseta, cara. Então aproveita, mano. Entra aí no primeiro link da descrição e vem pra Revo. E aí, galera, aqui quem foda o Foxy. São 9h34 da manhã e, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte. Bom, saiu aqui o evento de volta às aulas. Acabei de acordar, né? Não fui pra escola hoje porque eu tô triste, depressivo e fudido. Mas hoje, isso não é assunto do vídeo de hoje. Bônus de login diário, tá aí. Pô, a mais Brawler. Só, ó, tirei a mais, parça. A mais, mano. Bom, tamo aqui. O evento chegou com essa skin da... Eu não sei ler, eu não sei pronunciar direito. Bibliotecário, acho que fala. Mirage, mano. Que é uma skin, eu achei bonitinha. Ó, já tem até o Volkov Fanboy aqui. Mas o vídeo do Volkov Fanboy vai ser o próximo. Bom, meus mamus ficou então acabando, vocês podem até ver, mano. Eu vou ver se o Halstorm me fornece aí, mano, umas coisinhas depois pra continuar fazendo o vídeo pra vocês. E, mano, vamos jogar aqui hoje com essa mulher aqui, né? Mirage Bibliotecário. E a descrição dela é... Silêncio. Eu achei uma skin bonita, tá? Até que é bonitinha. Por mais que eu nunca vou jogar de Mirage na minha vida. Mas... Tudo pelo conteúdo e a felicidade dos meus inscritos, né, mano? Então, mano, deixa o like aí, velho. Compartilha, pô. Vira membro. Se achar que meu vídeo merece, manda um aplauso aí, mano. De dois, um real, tanto faz, cara. Ajuda nóis aí. Pô, pra quem não sabe ainda, eu tô com o Projeto dos Artistas. Eu só não tô postando mais na aba comunidade porque eu esperei um pouco juntar as artes, né? Mas eu vou postar tudo. É isso. Muito obrigado, rapaziada. E vamos comprar aqui. Três, dois, um. Mirage Bibliotecária comprada com sucesso. Deixa eu até dar um... Ó, tomar um gole de café. Vamos lá, rapaziada. Jogar com esses skinzinhos aí. Por achar partida, eu vou... Pera aí, mano. Pera aí, mano. Não pude isso daqui. Não pude isso daqui. Pelo amor de Deus, cara. Por quê? Porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Halstor, mano. A Halstor é uma loja que fica aí dentro da GGMax. Que você pode comprar com seus codiguinhos de Brawlhalla. Sim, mano. Sim, seus codiguinhos de Brawlhalla, cara. Mano, todo mundo sabe que os códigos, as coisas são muito caras aí no Xbox, no Mobile, no PS4. E a Halstor vem aí pra acabar com seus problemas, cara. Porque aquele bundle da Amazon que você não tem Amazon Prime pra pegar. Simplesmente é que você paga um real nele e já tem ele aí, velho. Por esse preço ridículo. Um real, cara. Um real, cara. E não é só skins como você pode comprar cores ou sidekicks, armas, coisas que você perdeu de live. Você pode comprar lá, mano. Pra um preço muito barato, cara. Aproveita, compra lá. Fala que veio por mim. Fala que veio aí pelo Fanto Verde, Raposa Verde. Não fala que eu sou a Buda. É isso, cara. Muito obrigado por sua atenção. Fica aí com o vídeo. Abraço, Raposa Verde. Fui. Ó, cara, me contraiu na BH. Essa moça aí assiste... Ela me segue no Twitter. Essa skin eu achei ela muito bonita, rapaziada. Tipo, por mais que eu nunca vou jogar, eu achei ela muito bonita por conta do óculos e o cabelo preso, mano. Eu acho muito fashion esse cabelo preso. Inclusive, eu tô pensando em prender o meu, às vezes, pra fazer um cosplayzinho de... A Isaiah, porque ele tem o cabelo preso também na skin lá dele rico, mano. E ó, já começamos aqui dando altos downware. E, cara, eu não sei jogar com esse boneco aqui, não. Ih, peguei. Pô, a Spear é muito roubada, né, mano? O side light pega onde que não era pra pegar. Mas, enfim. Não sei direito jogar com isso daqui. Toma. Não siga e toma. Ai, tentei arriscar, mano. Tentei arriscar. Essa side siga aqui, mano, se você tomar ela, você morre na hora. Tipo, ó. Morreu. Tem muita force. Se você acertar bem aqui, ela tem muita force. É engraçado isso. Eu me matei. Calma. Ah, não. Agora que eu vi a gauntlet dessa moça aí, mano. Aí não, parça. Ô, tira essa gauntlet. Ai. Meu Deus. Tô vivo. Não, cara. Ô, não, não. Isso não faz sentido. Ô, o GP dela pegou ali, mano. No meio da minha siga. Que porra é essa, parça? Não existe isso, não, velho. Jogo roubando. Ó. Cadê? GP no meio do nada. Battle Boots. Mano, que medo é essa? Por que Battle Boots é tão forte? Yeah. Calma, eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Não deu certa a ideia. Cara, por que ninguém cai nessa sig? Voltei. Voltei, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Não tá tranquilo. Calma, eu tinha uma ideia. Cara, ela não cai nessa sig, velho. Acho que ela é meio miragem na segredo. Na surgir, né? Não, sig. Por que essa siga eu acerto e o resto das sigas dela não? A gameplay de poise agora sagaz. Gameplay de poise. Mano, fodeu. Eu vou morrer. Primeira siga eu vou morrer. Não. Ainda bem que ela errou. Puta merda. Calma, calma. Mano, socorro. Que? O GP do nada. Cara, por que é tão difícil jogar com essa boneca aqui, mano? Essa boneca é muito difícil. Toma. Eu tentei arriscar. Eu tentei. Não, sig. Cara, essa siga é dos deuses. Pera, pera. Não. Não, eu tô sem dodge. Eu tô sem dodge. Morri. Nossa, ainda bem. Ainda bem que ela tentou arriscar, véi. Mano, essa skin nova da Mirage é legal falar que ela só veio porque o Sandstorm ganhou um torneio de Mirage. Acho engraçado. Todo boneco que o Sandstorm pega, mano, a BMG dá um jeito de nerfar outras skins, véi. No caso da Mirage, nerfaram e trouxeram skin pra ela. Ai, 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 ai. Muito dano. Toma. Se liga, gente. Ai, ai. Não deu certo. There. 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 Mano. Caralho, eu sou o novo Sandstorm, viado. Vou até jogar de foice. Aliado que gosta de uma gameplayzinha de foice, mano. Ó. Ó o gameplay de foice do pai. Aham. Meu Deus. Meu Deus, esse Bodeware é mais vesgo que eu? Mano. Mano. Cara, aquele sidearm me matou, cara. Não parecia que ele me matar, não. Ai, ai. Ô, esse Bodeware não soca fofo. Ele não soca fofo. Play do pai. Não, 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 não. Ele segue. Não, cê tá brincando. Entrou pra baixo. Dá um segue. Não. Mano, como que mata de foice, mano? Morra. Aí, não mata essa arma, mano. Que isso, cara? Aí, ele voltou, cara. Não, cê tá brincando. Mano, é impossível matar de foice, gente. Nossa, mas de espir... Pô, até que eu jogo bem de foice. Não, ironicamente, véi. Pra quem é level 2 com os bonecos de foice. Não, cê tá brincando. Nossa, eu tentei fazer algo absurdo ali. Não deu em nada. Errei. Eu errei. Eu errei. Mano, 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 mano. Minha vida, minha vida, minha vida. Eu fiz bosta, eu fiz bosta. Ó, o Boomerang. Toma. Toma. Eu quero matar ela. Ele nessa siga aqui. Eu não matei ninguém com essa siga ainda. Cara, essa siga é uma merda. Calma, calma, calma. Essa siga é uma merda. É uma merda. É uma merda. Ele tem... Cara, se Deus quiser alguém, eu mato alguém ainda com essa siga. Ah. Mano. Mano, muito dano. É... Ok, ok. Eu só matei no sério, normal. Não, cê tá brincando que eu caí com a negona dos meus sonhos, parça. Não. Eu não consigo bater em arcade, velho. Eu não acredito que eu vou ter que bater em arcade. Apaziada aqui, ó. Cai contra uma arcade. Agora eu tenho que quebrar ela na porrada, velho. Infelizmente, hein, mano. Mas não. Porra. Se meteu na mão da bibliotecária aqui, parça. Vai ter que ficar no silêncio, mano. Se não fazer silêncio, na boa, vai ter que tomar porrada. Ó. 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 Mano. Eu manjo de foice até, hein? Ó. Até que eu manjo, mano. Eu acho que eu posso virar um novo Sandstorm. Já tô jogando melhor que... Caralho, cês viram aquilo que eu fiz? Eu não acertei em nada, velho. Tô pra cima. Por que que o Sandstorm funciona? Até o final do vídeo eu acertar a CNSIG. Mentira, que eu acertei a CNSIG. Mentira, aquele que... Mano. Paulo HG. Eu não preciso falar mais nada. Mano, o nome do cara é Paulo HG, velho. Que nick é esse, velho? Tu. 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 Mano, isso aí é louco. Amassei ele em três segundos ali, velho. Que isso? Toma. Ué, muito dano que essa boneca tem, né, mano? Pode crer. Ué, detalhe. A Mirage foi o primeiro boneco de foice, né, mano? E a rapaziada, tipo, nem lembra da existência dela. Só lembra do Mordech. Ô, esse cara aqui também é... É meio prata, assim, de magueira. Tom. Ah, cara, por que que o Sandstorm funciona comigo, não? Caralho. Gente, eu tô amassando os caras de bibliotecário. Mano. Caralho, é só os ridos de foice. Não. Ele não fez. Cara, você tá brincando. Ó. Ah, aí não, velho. Aí não, velho. Aí não, mano. Ô, ele me matou. Quaseada, ó a solução. Essa NSG aqui, eu ainda vou matar com ela. Ô, tem um bug, inclusive. Dessa NSG, que é aqui, ó. E se pega ali, mata. Eu quero tentar fazer. Se ele não me guimpar aqui. Mentira. Ok, agora é só a ideia do vídeo. Eu não sei como que eu não perdi ainda, porque eu sou horrível com esse boneco. Toninho Tornado. Ele vai ser o cara que vai vencer de mim nessa partida aqui. Eu tenho que bater. Mano, que isso? Ô, Toninho Tornado é bom, velho. Olha o gameplay dele, mano. Mano. Mentira. Mano, eu morri. Mano, Toninho Tornado é muito bom. Cara, eu sou muito ruim de miragem, gente. Eu não sei como que eu tô ganhando ainda, velho. Calma. Toma. Toma. Caralho, eu não acerto nada. Ok, aqui. Mano. Mano. Caralho, eu sou bom de miragem, né, rapaziada? Eu não sei nem o que eu tô fazendo, mano. Pode que eu gosto de jogar depois, mas eu não sei jogar. Mano, eu desviei dessa sigla. Você tá brincando. É, hoje não é... Hoje não é o dia do Toninho Tornado, mano. Que o Fanto... O Fanto de miragem tá na Kiwi, mano. Mano, o Toninho Tornado é melhor do que esperar. Toma. Caralho, não matou. Mano. O Toninho Tornado já tá morto, já. Tá... Tipo... Eu vou acertar uma N-Sig nele agora. Toma. Eu falei que eu acertar a N-Sig. Bom, cara. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se vocês não precisam. É... Vou ficar jogando aqui um pouco com essa skinzinha aqui. Só pra não ter gastado dinheiro à toa, né? Mas, enfim. Fiz conteúdo pra vocês aí com a skin nova da Mirage. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam da skin. Skin nova até que da hora. Eu não vou jogar nunca mais com essa daqui, mas... É bom que eu tenho, tá ligado? Pelo menos uma skinzinha da Mirage. É isso. Valeu. Primeiro link na descrição, revoada. Vai lá. Vem tirar foto comigo. E... Comentário fixado. O... House Store, mano. Compre aí seus codiguinhos. Apoiando eu. Os casos. Quem você gosta, mano. Tamo junto. Valeu. É isso. É... Vire membro. Aplaude o vídeo sem ele merecer. Abraço da Raposa Verde. Fui. Aplaude o vídeo sem elembrou 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 o vídeo sem elembrou